E quando você fala de semelhanças, Virginia lançou um produto. Isso. Não sei se foi registrado. Todos os produtos são registrados. Ela lançou um produto de bebê. Isso, Marias Baby. Marias Baby. Que foi muito parecido com uma das Kardashian. Isso. Todo mundo comparou muito aquele momento. Isso. Vamos falar sobre isso, é importante. Não teve problema disso? Porque ela mora fora do país? Porque é muito parecido. Então, me perdoe ir na contramão do que nós estamos dizendo. Porque é justamente isso que a gente tem que mexer aqui. É com aquilo que as pessoas acham ser igual. Não tem igualdade nenhuma. O conceito era uma mãe com um roupão e com o bebê do lado. A marca é outra. Não tem nada a ver com Marias Baby. Não tem nada disso. Mas os frascos, os tons, tudo era muito parecido. Não é, Lisa. Não. Sabe o que houve? Você sabe, né? Nós estamos falando da Virginia Fonseca. E aí tudo vira uma explosão, né? Sim. Então, primeiramente, eu preciso dizer que cores não são registráveis. Porque se fosse assim... Vamos lá, vou chamar você para pensar sobre isso. Se fosse assim, Santander e Bradesco iam brigar muito, né? Verdade. Então, já vamos partir de um pressuposto que a Virgínia usou azul e rosa, porque o produto é para meninas e meninos. Então, ali já tem uma marca que nós chamamos de marca evocativa. Entende? Já está dizendo que ali aquele produto tanto pode ser para menina como para menina. Então, é marca evocativa, não tem força. Aí, se você botar, Lisa, mulher de roupão com criança no Google, imagina, você vai encontrar milhares. Então, a marca, esse bordão, essa questão, ela está diluída. Não há força. A Virgínia não copiou ninguém. Eu nem recebi notificação para você ter uma ideia. Não teve nada. Foi só a mídia que falou. Nem eles lá falaram alguma coisa. Nada. Nada. Não teve notificação, não teve... Foram as pessoas, as próprias fãs, tanto de lá quanto de cá, que começou a fazer um burbuli. Um burbuli para mim. Mas é que ficou realmente muito parecido, né? Porque tudo que a... Eu nem lembro uma das Kardashian lá. Esqueci o nome dela. É, eu esqueci o nome dela agora também. Eu esqueci também o nome. São tantas Kardashian. Enfim. Que ela lançou e depois que ficou grávida, ela engravidou, teve neném e já lançou o produto. A Virgínia foi no mesmo caminho. Eu acho a Virgínia inteligentíssima. Além de linda, acho ela inteligente. Ela é linda. Muito rápida. Lançou o produto. Quem sabe ela não está pegando esse dinheiro e guardando a popocinha da filha ali. Não é? Eu faria a mesma coisa, gente. Não vou mentir para vocês, não. Faria a mesma coisa. Guarda para o futuro da criança. Qual o problema? Mas assim, foi tudo conversado antes, viu? Quanto tempo? Ah, muito tempo. Pô, a gente está falando de... Então isso já estava desde a gravidez? Eu tenho regi... Nós fizemos o registro da marca Marias Baby antes delas nascerem. É, então é importante dizer isso, tá, gente? Não foi assim no susto, né? Não foi assim. Agora que a marca foi publicada, porque tem todo um desenvolver, um layout. Sim, sim, porque tem que registrar tudo, o layout. Tudo, a gente registra tudo. Os bordões, por exemplo, tem a bonequinha que chama Trururu. É tudo registrado. Maria Flor, antes de nascer, já estava registrado, vai vir uma série de produtos com Maria Flor. Vão vir mais produtos. Opa! Tem muita coisa. Já estão registrados. Já estão registrados. Uns 50, pelo menos? Pelo menos. Gente, Virginia, você é rápida, amiga. A advogada dela que é rápida. É verdade, é verdade. A advogada dela que é rápida.